Há uma enorme alegria em dar de coração, que é o dar em si, e por si mesmo. Dar e receber equilibrado são um aspecto maravilhoso do fluxo. Ao dar, vocês experimentam alinhamento superior, amor incondicional e alegria. Mantendo essas energias, vocês atraem mais do mesmo. Antes que saibam, vocês mudam para um ritmo alegre de dar e receber que apoia e celebra todos. Vocês não precisam esperar sua época de Natal para experimentar esse fluxo delicioso. Vocês podem entrar nele quando quiserem por simplesmente ter a intenção de ser um doador e receptor sincero de amor. Arcanjo Gabriel